Olá meus amigos do Flagra, mais uma vez aqui na Porsche Center Fortaleza para mostrar o primeiro Porsche Taycan do Ceará Porsche Taycan na versão 4S com dois motores elétricos, um conjunto de baterias tração integral cara, sensacional esse carro hein olha só a conjuntura faróis PDLS aqui na frente, os quatro pontos de luz muito lindo esse carro poxa vida olha essa roda, também é uma opcional aqui é a tomada vai os cabeamentos para você carregar vou dar um giro rápido para vocês poderem conhecer o carro lanternas de cristais olha só a faixa de luz Taycan 4S o aerofólio cara, muito lindo o carro vou mostrar aqui na frente aqui também tem outra tomada tomada dos dois lados já destravei aqui o interior bicolor na 4S o som é de série Bose olha aí o interior que espetáculo os bancos concha certo gravado aqui o escudo da Porsche e tem todos os bancos ali atrás também tem mas vamos se concentrar aqui na frente né que o acabamento em black chave presencial você liga aqui o carro olha aí vou mostrar aqui fechar a porta para poder falar aqui reloginho Sport Crono o carro já está ligado tem os modos de condução painel todo aqui inteiro muito legal todos os comandos sensíveis a toque nomenclatura Taycan deixa eu ver onde é que eu abro aqui esse porta o jato aqui aqui duas tomadas do tipo C iluminação aqui os comandos do carro nível de bateria vinte e dois por cento autonomia de oitenta e seis quilômetros esse carro aqui vai ser de test drive aí chassi aqui eu posso mudar os modos de condução chassi vai configurando Sport, Sport Plus suspensão AA dele faz aí como que facilite o uso no dia a dia rampas de garagem ele aumenta aí abaixa a altura tem um som aqui de esportividade você liga e desliga para quando você quiser um ronco para não andar só naquele silêncio para dar aquela sensação de esportividade da partida aqui ele já liga mantenha pressionado o gostão para ligar desligou liguei o carro carro ligado lógico um carro elétrico não vai fazer barulho mas já está todo ligado que top mesmo as funções dos outros carros o drive mode Sport, Sport Plus individual carro altamente tecnológico ele tem sentimentos viu pessoal a Taika tem sentimentos você pode configurar ele vou desligar aqui o carro carro desligado adeus vamos sair daqui mostrar aqui atrás são quatro lugares ó o símbolo aqui da Porsche espaço muito agradável para eu que tenho mais ou menos 1,80 que carro lindo é o Taika é isso aí galera muito obrigado por mais um vídeo aqui com vocês em breve com mais calma a gente vai mostrar mais detalhes desses carros fazendo mais um vídeo aqui para lançar logo e mostrar e olha o sentimento dele vou alisar aqui olha o bichinho olha ó abriu aqui tem um compartimento de cabeamento uma parte do motor da frente motor elétrico e outro atrás para equilibrar o peso as baterias no meio e aqui um compartimento de mala né sensacional Taika show de bola é é é é